Olá pessoal, tudo bem? Voltando para mais um vídeo, eu acabei ontem vendo as postagens no grupo do WhatsApp, no grupo dos caneteiros, dos amigos, dos colegas caneteiros, e eu descobri uma coisa bem legal que pode me fazer usar a Montegrappa Beauty Book Rollerball como uma caneta tinteira. Eu já vinha procurando alguma peça, alguma grip section, alguma pena que coubesse aqui dentro e eu pudesse fechar a caneta e usar ela como uma caneta tinteira. E aí procurava, enviei e-mail para lojas que vendem caneta, mandei e-mail para a Montegrappa, fui na loja da Montegrappa, mas eu acabei ontem, por sorte, descobrindo que eu tenho em casa canetas que servem para eu colocar aqui, grip sections que servem para eu colocar aqui, e que eu posso transformar essa Montegrappa em uma caneta tinteira. Então eu vou abrir aqui para vocês verem a caneta, então as que eu descobri que eu posso usar a seção na Montegrappa, são a Pilot Metropolitan, deixa eu ajustar aqui para ela ficar na posição adequada, e a Parallel Pen. Eu não testei ainda com a Parallel Pen 3.8, mas já testei com essa daqui que é a Parallel Pen 1.5, a 3.8 logicamente tem a pena mais larga. Mas enfim, eu descobri isso por acaso vendo a experiência de um colega que colocou a pena e a seção, a pena da Parallel Pen em uma Jim Raul, esqueci agora a especificação. Era uma Jim Raul 9009? Não tenho certeza agora, peço desculpas aí para vocês. Então vamos lá, vou desrosquear aqui, vamos tirar aqui a Montegrappa, então vocês estão vendo aqui a seção da Montegrappa, com a carga Rollerball, vou deixar aqui do lado. A Pilot Metropolitan, a seção inteira com o conversor daquele que você aperta, a haste de metal, ela vai apertar esse saco aqui e quando você solta vai puxar a tinta. Então vejam só, o que acontece, eu vou colocar a Montegrappa aqui, a rosca é exatamente do mesmo tamanho. E deu um contraste, eu acho, deu um contraste bonito desse preto da Grip Section da Metropolitan, com esse esverdeado, esse matiz esverdeado aqui da caneta. Fica bem confortável de escrever, não desequilibra a caneta, não fica tão pesado aqui na frente como usando a seção original da Rollerball, porque essa seção é de metal. Desculpa pessoal. E importante, às vezes a tampa não fecha, só que aqui eu fazendo um comparativo, teoricamente dá para fechar, ainda sobe um espaço bom lá na frente, para a pena encaixar. E bem devagar aqui, porque se houver qualquer contato da parte interna da tampa com a pena, que pudesse estragar a pena, a gente sabe. Está aí, uma Montegrappa aqui era uma Rollerball, adaptada para uso como caneta tinteiro. Bom, mas aí você quer brincar de fazer caligrafia. Desculpa pessoal, novamente. E aí o que você vai fazer? Eu vou desrosquear a seção da Pilot Metropolitan e vou rosquear no corpo da Montegrappa. A mesma coisa, coube perfeitamente. Lógico que não fica com aquele aspecto bonito, clássico, tradicional, de quando eu coloco a seção e a pena da Pilot Metropolitan, mas se eu quiser brincar com a variação de traços aqui da Parallel Pen 1.5, dá para fazer. De novo, essa parte aqui não pesa, como a parte de lá da seção da Montegrappa, e dá para escrever bem desse jeito. Então, o que acontece? Eu sem nenhum custo adicional, vamos dizer assim, eu hoje posso dizer que eu tenho a minha primeira Montegrappa Fontan Pen, caneta tinteiro, está aqui com a seção e a pena da Pilot Metropolitan, e mantendo ali aquele aspecto clássico, diferente de quando você está usando, você rosqueou a seção da Parallel Pen. Tá bom, pessoal? É isso por hoje. Por favor, deixe aí seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Se inscreva no canal, toca aí no sininho, né, para você receber os avisos de novos vídeos, compartilhem aquela ideia de eu presentear com a caneta tinteiro quando a gente atingir os mil inscritos no canal, aquela ideia permanece, tá? Então, via sorteio, eu vou dar de presente com a caneta tinteiro quando a gente completar mil assinantes aí do canal. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!